Cadê o SBT? Como que eu vou assistir Libertadores na minha TV? Fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te ensinar a resolver o problema da TV digital que não aparece em todos os canais. Alguns canais não aparecem na hora de trocar no controle. É um defeito comum na TV mais nova, Samsung, LG, Sony, tem um vídeo para cada tipo de TV. Na hora de trocar de canal, a gente vai trocando aqui no botão e a TV pula um canal. Ela está falando que tem TV alterosa e SBT, mas ela não aparece aqui. Como se ela estivesse pulando um canal para o outro. Esse problema que a gente vai resolver agora. Olha só, o SBT está aqui, mas ele não aparece. Se apertar o botão Guide aqui no controle, botão Guia, pode apertar que você vai ver que o SBT está aparecendo na lista. Vai abrir todos os canais disponíveis. Olha lá, o SBT lá, TV alterosa. Ele está aqui na TV, mas por que ele não está aparecendo aqui? Na hora de trocar, na hora de mudar de canal. Então vamos resolver esse problema aqui agora nesse vídeo. É simples de resolver. Toda TV LG vem assim de fábrica. Aqui no botão que parece uma catraquinha aqui em cima, no seu controle remoto, essa tecla aqui, é só apertar ele. Vai aparecer todas as configurações disponíveis. A última opção lá, descendo aqui com a setinha do controle, ela tem três pontinhos. Quando chega nela, aparece escrito de vermelho todas as configurações. Essa daqui mesmo. Tem uma catraquinha, mesmo aqui do controle. Apertou o OK nele, vai aparecer a configuração que a gente precisa aqui. Tem até um desenho de uma anteninha lá, debaixo de som. É aqui que você vai descer agora com o controle remoto, a setinha para baixo. Depois, aqui nessa anteninha, joga a setinha para o lado direito. Aqui que está o segredo. Por que não aparecem todos os canais? Olha só. Opções de navegação entre canais. Está escrito como canais principais, então por isso que está pulando de um para o outro. Você joga a setinha para baixo para marcar essa segunda opção. Todos os canais de TV. Apertou o OK, agora sua TV está regulada. É só apertar o Exit agora para sair. E está resolvido o problema da TV que não aparecia o SBT. Alguns canais sempre pulavam de um canal para o outro. Agora pode ver que está aparecendo agora na hora de mudar aqui no controle, vai aparecer o SBT lá. TV alterosa SBT, tá? Pode salvar esse vídeo porque quando desliga a televisão, ela desconfigura de novo. Esse aqui que era o vídeo da TV que não aparecia em todos os canais LG. Então se inscreve aí no canal para acompanhar mais vídeos sobre TV, sintonia automática. Esse que era o vídeo de hoje.